Oi, 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 pessoal, oi, 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 Maduzinha, hoje é... Gente, eu não tô colocando data aqui porque eu tô perdida com a Tadinha, Hora, Mês, tudo. Só sei que hoje é o último dia de férias da nossa gatinha, amanhã já começam as aulas, né? E ela tá toda arrumadinha aqui pra quê? Show do BTS. É, tá indo no cinema, tá indo no cinema assistir o show do BTS. E a mãe hoje tá de Uber, né? Ela tá ali já toda arrumadinha, a mamãe já foi cabeleireira, né? Agora a mamãe está de Uber. Já coloquei uma roupa aqui também, ó, uma calça branca, uma sandália. Lavei meu cabelo lá fora, tem um sol pra cada um, mas coloquei calça. Porque dentro de shopping costuma ser mais frio, né? Ai, gente, fiquei tanto tempo parado ali no trânsito, que tava parado, que meu Deus, viu? Deu até pra esticar se a canelor que descesse do carro. Tô ansiosa, puxou? Mais do que o próprio show no dia, não tá não, né? Não, com certeza não. Saudades, né? Fazem quantos anos que a gente já foi lá? Quarto monos. Nossa, parece que foi outro, porque eu tava levando essa bichinha lá em São Paulo. E ela não faz isso, porque ele tá levando as ordens da música. É, eu também. Imagina se estivesse ansiosa, né, gente? Já tá andando até na minha frente, hein? Maria Eduarda já tá aqui, gente. Então, tá aqui. Esse que ela arrumou aqui, que é armo também. Eu não vou entrar com ela, né? Porque senão ela tá tirando a oportunidade de um ingresso, né, gente? Eu nem sou tão fã assim. Então, eu vou dar uma volta aqui no shopping até acabar com a sua ideia. Tô fazendo hora aqui na livraria. Já escolhi um livro aqui pra poder levar. Aqui tem várias receitinhas de milkshakes e hambúrguer. Vocês sabem que eu sou apaixonada por hambúrguer, né? E sempre gosto de fazer lá em casa. Então, eu vou levar esse livro aqui. E vi aqui também esse livro. Que, na verdade, eu já até assisti a minissérie dele. Muito boa. Chama Hierarquia. Deixo aí de sugestão pra vocês. Gente, olha a barulhada que tá lá dentro da sala do cinema. Vamos ver se dá pra vocês ouvirem, ó. O show tá bom lá dentro, hein? Tô aqui já esperando uma dozinha. Gente, o assunto aqui fora é o show do BTS, né? E aí, o que você achou? Não, eu tô. Não, eu tô assim. Nossa, mãe, tô sem voz. Gritou muito? Eu escutei os gritos daqui de fora. Você gravou outro? Gravei pra você ouvir. Gravei um pouquinho lá dentro também. Mas eu tava dando pra escutar aqui fora. Tá, eu tava dando pra escutar aqui fora. Minha bateria tá fraca, não deu pra gravar muito. É? E aí, gostou? Claro. Chorou? Chorou por quê? Não. Quando o assunto é BTS, Maria Eduarda não come, não bebe, não é assim. Aí tá sem almoço. Vim aqui no Outback com ela pra gente poder comer aqui alguma coisinha. Não sei ainda, gente, o que eu vou pedir. O que você vai pedir, já sabe? Não sei. Eu vou olhar até agora. Se eu quiser colocar bateria, eu acho que nem vai dar tempo de escolher. É, a gente olha aqui e já já mostra pra vocês. Amo esse pãozinho australiano. Que suco é esse que você pediu que tem até pimenta? Isso aqui é pimenta. É pimenta? Pimenta vermelha. Você não traduziu o suco que você pediu, não, minha filha? Esse pimentão é rosa. Ai, deixa eu ver. Nossa, muito bom. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Qual que é o nome dele? Pink Lemonade. Pink Lemonade. Ah, sabe quem você me lembrou? O Danilo. O Danilo que gosta. Agora eu liguei o nome à pessoa. Pedi um sanduíche. Gente, eu sou apaixonada por sanduíche. Com fritas, né, que já acompanha. Maria Eduarda, claro que não é boba nem nada. Pedi uma costela deles também, que é perfeita. E o tempero? Minha filha sabe apreciar o que é bom, né? Não, puxou a mãe. Quando é que tu come de novo, mocinha? Só amanhã, né? Nossa, também comi demais. E o pior é que vocês não sabem. Eu não estou no shopping próximo de casa. Tá longeão. Longeão. Porque a Duda veio ver. Conta aí, Duda, que eu não sei nem contar. Foi ver o show do BTS que foi gravado lá na Coreia. Só que só passa no cinema daqui. E só tem esse cinema, só tem nesse shopping, não tem no outro. Aí a mamãe veio. Ficou ali esperando ela duas horas, mais ou menos, né? É. Duas horas. Comemos. Já chegamos em casa e já tem mocinha, ó. Organizando tudo aqui pra escola amanhã, né? Uhum. Manhã começa, né, Duda? Pois é. Mas eu tô ansiosa já pra começar com essa rotina de escola. Eu agora vou tomar um banho. Prendi aqui um pouquinho o cabelo. Porque, nossa, tá tão abafado por aqui. E vou descansar. Bom dia, Madu. Bom dia. Mamãe ia mostrar o dia lindo que vai fazer aqui fora. Já temos um raio de sol passando por ali. Agora já são seis e doze da manhã. Já fiz algumas coisinhas aqui em casa. Já arrumei minha cama. Falei pra Duda que não precisa arrumar a cama dela. Porque eu vou trocar a roupa de cama dela hoje. Vou dar uma geralzinha aqui no quarto dela. E é isso, gente. Já tô aqui já com a minha roupa de atividade física. Pra poder levar ela pra escola e passar na academia na volta. 7h42 da manhã. Já participei de reunião aqui na escola da Maria Eduarda. E vim pegar os livros dela. Agora sim eu vou pra academia. Quase 8h da manhã. Nossa, a academia tá super lotada, gente. Esse horário pra vir é complicado, viu? Hoje vai ser só esteira. Tô bem distraída aqui escutando música. Fiquei quase 3 minutos a mais, ó. Fiz aqui, gente, meus quase 7km. Olha o tamanho, gente, desse maracujá. Enorme. Gosto muito de levar maracujá pra casa. Pra poder consumir ele durante a noite. Ele contém flavonoides que ajudam a acalmar, né? Manga. 3,98kg. Se vocês soubessem a quantidade de fibra que essa bichinha aqui tem, ó. Hum, excelente pro intestino. Saindo aqui da manga, a gente já cai aqui pro abacate. Que contém óleos essenciais que não pode faltar na nossa dieta também. Ele é bom, né? Auxilia você a armazenar informações. Criança em fase escolar. Muito importante. E ele também normaliza taxas de colesterol. Você sabia disso? Hidratante natural. Contém vitaminas, minerais. Também não pode faltar. Tá tão calor, né, gente? Nada como um hidratante natural. Banana, 6,98kg. E tá bonitinha. Eu gosto de levar um cacho assim, mas vou dar uma dica pra vocês. Às vezes, quando ela tá muito verde ou tá muito madura, eu pego um pouquinho de um cacho e um pouquinho de outro. Esse daqui também tá bem bonito, ó. 6,98kg, gente, acredite. Aqui na minha região tá um pressão, tá? Porque eu já vi em supermercado o preço até a 15 reais. Tava passando aqui no setor de verdura. Senti um cheirinho tão gostoso, gente. Manjericão. Vou levar também só pra poder fazer uma salada que já tem receita dela aqui no feed. Vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Uma salada que é a cara do verão. Receita de hoje, salada de macarrão fit. Dore um peito de frango com seus temperos preferidos. Aqui eu usei sal, cebola e alho. Cozinhe o seu macarrão conforme a embalagem. Corte o seu peito de frango em tiras e reserve ele. Em uma travessa, acrescente o seu macarrão, queijo gorgonzola, tomate e cereja e o seu peito de frango picado. Acrescente também molho, pesto e vá mexendo tudo. Acrescente mix de folhas frescas. Misture tudo e você já pode servir a sua massa. Acabei de chegar em casa com as compras do supermercado. Na hora que eu fui colocando tudo aqui em cima, gente, desocupando as caixas, cadê a luz? Mais uma vez, falta de energia aqui em casa, na verdade, no bairro, né? Nossa, tá ficando tão complicado isso, gente. Olha, não adianta ficar reclamando lá com a Semig, sabe? Porque eles só anotam lá a reclamação e, tipo, não tomam uma providência. Nossa, eu já tô ficando assim, exausta. Agora eu cheguei doida pra tomar um banho. Vou ter que tomar um banho frio. Tá bem complicado. Vou mostrar pra vocês aqui a notinha do supermercado, pra vocês poderem ver o preço, né, que eu pago aqui na minha cidade. Aí vocês contam aqui pra mim como que tá o preço de vocês aí, tá bom? Hoje eu trouxe aqui, ó, óleo pra poder fazer receitinha de cookie pra Duda levar pra escola. Duda ama esse biscoitinho óleo, gente, mas não é tão interessante ficar consumindo isso sempre. Então eu aproveito o biscoitinho que ela gosta pra poder fazer uma receita, assim ela come menos. Trouxe também azeite. Não tô encontrando aquele de um litro, que acaba saindo mais em conta no supermercado. Aí acabei trazendo esse mesmo. abacaxi, banana, maracujá, água de coco, cebola branca, cebola roxa, alho, tomatinho, abóbora, que inclusive eu vou fazer ela aqui agora no almoço, mamão, pêssego, goiaba, pera, maçã, laranja, manjericão pra poder fazer molho pêssego. Inclusive eu vou gravar lá pro Instagram. Se você não me segue, já começa a seguir, gente, porque lá tem muita coisa legal. Inclusive no TikTok também, tá? Já estamos no TikTok com muitas receitinhas. Vou deixar aqui pra vocês também o nosso arroba lá. Trouxe também agrião e alface americana. Vocês já sabem, né, que eu trago um pouquinho de cada coisinha pra poder ter bastante variedade ali na minha fruteira. E vocês sabem também que eu não saio do supermercado, né? Olha lá, fruteiros, gente, como é que tá vazia, pronta pra poder ser abastecida. Preparei ali uma tigela com banana e iogurte natural. E aqui embaixo, gente, tem granola pra poder comer alguma coisa aqui antes de entrar no banho. Já higienizei aqui o que a gente come cru. Já coloquei feijão ali pra cozinhar. Lavei arroz. E agora eu vou preparar aqui uma refeição. Nem vou me comunicar com vocês aqui por conta do barulho, né, da panela. Mas não vou fazer nada demais, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a finalização do almoço. Maria Eduarda acabou de chegar da escola. O meu feijão já cozinhei. Arroz tá pronto. A abóbora também tá pronta. Agora eu só vou passar um bife ali, a cebolada, um peito de frango. E tá tudo certo. Ela tá me contando como é que foi o primeiro dia de aula dela. Que ela recebeu elogio, né, minha filha? Do professor. Que a letrinha dela precisa aumentar. Duda tem uma lenda, gente. Mas parece essas formiguinhas que passei pela casa da gente. Ah, mas quando eu vou fazendo a prova eu faço maião. Mas tipo, eu tava copiando de qualquer forma lá. Eu tava que eu nem fosse a letra. Eu não sei como é que ela mesmo enxerga a letra dela. A escola dela tá em obra, tá em reforma. Duda, você já deve ter visto que quando a gente faz reforma aqui em casa é um caos, não é? Eu sei. Então, minha filha, só que todas as reformas que nós fizemos aqui em casa, inclusive no seu quarto, foi pra quê? Pra melhorar. A mesma coisa é a escola, entendeu? Se eles tivessem que mudar de escola pra fazer a reforma, isso aí iria prejudicar muitos alunos. Que às vezes iria ter que pegar quatro passagens de ônibus, gastar mais combustível. Então, assim, isso é provisório pra poder melhorar. Você sabia? Vai ter ar-condicionado na sala de vocês. Pelo que eles estavam falando. Lá a quadra vai ser coberta. Então, assim, toda essa obra, essa reforma... Então, mas agora aconteceu, minha filha. Até porque tudo depende... Porque em 2013, quando eu entrei, eles falaram assim que ia colocar um parquinho pra criança lá. Nunca colocaram um parquinho. Minha filha, deixa eu te falar. As coisas dependem do governo, entendeu? As coisas dependem do governo, de política. Depende de muitas coisas. Não depende só da escola. Se fosse só dependesse da escola, dos professores, né, diretores e tal, te garanto que já tinha há muito tempo o que precisaria, o que eles queriam, né, colocar lá. Então, assim, graças a Deus. Antes tarde do que nunca, né? Agora só fica faltando passar o bife. Se você quiser tomar o seu banho... Ah, vai demorar pra passar o bife? Ah, uns 20 daqui uns 15 minutinhos a 20, tá pronto. É, porque aí você toma o seu banho de uma vez, toma banho e daqui a pouco mete a cara no caderno, gente, porque acabou as férias, né? Já pode anotar o cardápio, porque hoje ele está nutricionalmente falando, bem equilibrado, viu? Aqui nós temos feijão, que eu acabei de desligar ele aqui, feijão fresquinho. Gente, fiz tudo fresquinho. Aqui eu tenho peito de frango acebolado. Nossa, tá com aroma, viu? Que, ó, abriu até o apetite. Arroz fresquinho. Amo arroz fresquinho. E olha a carinha desse daqui. Temos abóbora moranga. E aqui, claro que não pode faltar, gente, raramente vai faltar folhas no meu prato, porque eu sinto falta, sabe? Tirei a roupa de cama da Duda pra lavar. Gente, eu tô tirando essa roupa de cama dela pra lavar. Desde a hora que eu levantei e dava tempo pra isso. Mas agora eu tô pensando aqui que ainda bem que eu não tirei. Porque com esses picos de luz, não é legal deixar essa máquina funcionando, não. Essa máquina, ela não pode, sabe? Ficar tendo esses picos, assim, de energia. E aquela hora que eu comentei com vocês que faltou luz, liguei pra minha irmã. Minha irmã falou que tava faltando luz lá também. A Duda falou que faltou luz na escola. Então, assim, acho que foi na cidade toda. Não foi só aqui, não. Tomara que eles estejam consertando, né? Porque esses últimos dias, nossa, tava demais. Vou trocar a roupa de cama da Duda e vou aproveitar pra poder tirar o pó aqui, né, do quarto dela. Tá chovendo bastante aqui na região, mas mesmo assim, a hora que o sol pega, a poeira vem com tudo. E deixa eu já responder uma pergunta que eu sei que vai pintar aqui embaixo. Porque toda vez, gente, que eu limpo aqui o quarto da Duda, pinta essa pergunta, né? Sua filha não faz nada em casa? Sua filha não te ajuda? Duda, ajuda. Na verdade, aqui em casa eu não gosto dessa palavra. Duda, ajuda. Vitor, ajuda. Todo mundo mora aqui. Então, todo mundo faz as funções da casa sem eu ter que pedir, sabe? Tipo, claro que a Duda... Às vezes eu tenho que falar assim, Duda, troca a roupa de cama do seu quarto. O Duda já tá precisando passar um pano, já tá precisando, porque é adolescente, gente. Quem tem adolescente sabe que se a gente não cobrar, não é feito, né? Só que agora a Duda tá entrando numa fase que vai ficar complicado ela fazer tarefas da casa. Ela estuda de manhã, faz inglês, que inclusive eu tive que passar o inglês dela pra uma vez na semana, né? Apenas no sábado, porque durante a semana ela vai fazer cursinho. Aqui na cidade tem uma prova que ela faz em três etapas, chamada PISME, pra poder entrar na UFJF, que é uma universidade pública. Esse ano agora que passou, a Duda não mandou bem, sabe, na prova. Ela não fez um cursinho, não se preparou. A escola dela não prepara os alunos, né, pra esse tipo de prova. Então, o que que aconteceu? A Duda mandou muito mal. Então, esse ano ela pediu que colocasse ela no cursinho, pra não poder melhorar a nota dela e tentar uma vaga na universidade pública. Então, acaba que aqui existem duas formas, né, de entrar na faculdade pública. Uma delas é o Enem, né, que todo mundo sabe, e a outra é o PISME. Então, agora os horários da Maria Eduarda, assim, quando eu falei pra vocês que as férias acabaram, eu não tava brincando. Porque ela vai estudar de manhã, vai estudar à tarde e também no final de semana. Sem contar que a escola dela cobra demais. Duda sai da escola, igual agora, por exemplo, tá lá estudando, né, e vai passar a tarde inteira colocando a matéria dela, assim, em dia, né. Aquilo que o professor passa, ela acaba aprofundando aqui em casa também. Então, assim, não vai sobrar tempo nenhum da Maria Eduarda fazer as coisas de casa. Eu já tô com medo até dela não dar conta das coisas da escola e do cursinho. Agora, vocês não vão me ver louca aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tô sem tempo pra isso, sem tempo pra aquilo. Não vão me ver mesmo. Deu tempo de fazer, eu faço. Não deu, fica aqui esperando eu ter tempo pra poder fazer. Porque esse mês de casa, gente, ele acaba esperando a gente. E eu sei que essa etapa da Maria Eduarda vai passar como tudo passou. Eu também tive fases que eu fazia faculdade e que não dava tempo de eu fazer nada em casa. Já tem roupa de cama ali no varal. Terminei aqui o quarto da Maria Eduarda. Gente, me conta aqui embaixo nos comentários como que vocês fazem com filha adolescente em casa, que tá nessa fase aí de Enem, de PISME, pra poder auxiliar no serviço de casa. Porque eu converso com a mãe, né, das amigas da Duda hoje, inclusive eu conversei. É igual aqui em casa, não dá conta, sabe, de fazer nada mais. Teve mãe que me relatou lá, minha filha, que leva até comida no quarto, assim, sabe, da adolescente, já que ela tá em fase escolar. Eu acabo achando que eu sou um ET, que tipo assim, cara, eu tô errando muito com a Maria Eduarda, sabe? Mas em que horário, em que momento que eu vou colocar ela pra poder fazer as tarefas de casa? Aqui não existe, não tá existindo, né? Na verdade, não tá sobrando esse tempo. Ah, e deixa eu comentar com vocês, é, ficamos de colocar aqui, né, três quadros do aniversário dela de 15 anos, pra poder decorar aqui o quarto dela. Só, gente, que estamos no início do ano, IPVA, IPTU, material de escola, paga cursinho e paga inglês. Nossa, no início do ano é bem complicado, né? Muitas contas. Então, vou esperar essa fase passar, pra gente poder, é, colocar os quadros dela aqui, que não é tão barato, né? Ainda mais que ela quer colocar aqui três quadros em pé, com uma moldura bem bonita. Então, é melhor a gente esperar um pouquinho, e fazer de uma forma, né, que vai ficar mais bonitinho.